Seu computador tá lento e vive mostrando a notificação de que está com o armazenamento cheio? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você mesmo pode fazer a manutenção aí no seu computador e ainda economizar em média uns 160 reais. Olha que essas dicas desse vídeo devia vir direto no manual, viu? Mas não vem, então assiste esse vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Jobs e esse aqui é o Pulp Tech, o quadro de tecnologia da MePulp que te ajuda a economizar aí no seu dia a dia. A ideia desse vídeo surgiu lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue já me siga lá arroba jobs.fernando porque eu sempre compartilho algumas dicas lá no meu perfil. Algumas semanas atrás eu postei lá no meu feed o meu ritual de início de ano que é uma limpeza nos computadores pra deixar ele livre pra novas ideias e deixou muita gente curiosa, então por isso eu decidi fazer esse vídeo explicando passo a passo de como você mesmo pode fazer essa manutenção e garantir espaço aí no seu computador pra trabalhar mais, pra gerar novas ideias e aí por aí vai. Mas aí você deve estar se perguntando Nossa Jobs, um tutorial técnico e tal, é muito difícil. Não é difícil, fica até o final desse vídeo porque você vai aprender, é muito fácil e ainda vai economizar e quem sabe até fazer renda extra. Eu mesmo já fiz renda extra consertando computadores de amigos, inclusive o computador da Nath. Aham! Esse vídeo é um vídeo mão na massa, mas não é complicado e qualquer um pode fazer. Então fica ligado, presta atenção até o final desse vídeo. E olha, quando eu separei essas dicas aqui, inclusive eu tava lembrando que eu já ressuscitei muito computador antigo só fazendo essa limpeza, dando uma vida nova pra eles. Então se você tem aquele computador velhinho aí na sua casa, presta atenção nesse procedimento aqui que você pode dar uma limpa nele e quem sabe até dar uma vida nova pro seu computador. Mas chega de enrolação, esse é um vídeo prático e eu vou mostrar pra você agora aqui no meu computador. Vou fazer ele aparecer, ó. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês no meu computador. O primeiro procedimento é pra você limpar os arquivos temporários que você tem aí na sua máquina. Conforme você vai navegando e utilizando o seu computador, os próprios programas e os sites que você acessa ele vai armazenando alguns arquivos. E se você não faz essa limpeza, eles permanecem aí na sua máquina só ocupando espaço. Então, vamos limpar os arquivos temporários. E pra fazer isso, você clica a tecla Windows mais a tecla R e aí você digita Temp. Ele vai abrir pra você a pasta de arquivos temporários e aí é só você dar Ctrl A pra você selecionar todos os arquivos e aí você pode deletar os arquivos. Note que ele vai aparecer uma mensagem de erro, porque alguns arquivos, como ele está sendo utilizado pelo sistema, ele não consegue deletar, mas aí você pode ignorar e ele continua deletando os arquivos que ele consegue excluir. Você também deve fazer esse mesmo procedimento, só que agora em vez de digitar só a palavra Temp, você coloca o símbolo de porcentagem no início e no fim da palavra. Aí vai abrir uma outra instância de arquivos temporários. Pode deletar tudo. Ah, e não esqueça, depois desse procedimento de limpar a lixeira. Então vem aqui na lixeira, esvaziar, pronto. Os arquivos temporários já foram limpos da sua máquina. E vamos ao passo número 2, mas antes, se você não é inscrito nesse canal, já clica nesse botão aqui embaixo, já se inscreve, porque quando você é inscrito, toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, você é notificado e é de graça, então já se inscreve aqui, né? Pronto, agora vamos ao passo número 2, que é limpar os programas que a gente não utiliza. Quando a gente compra um computador, ele já vem com alguns programas pré-instalados, que a própria fabricante do computador já deixa pré-instalado na máquina. Só que muita gente nem utiliza esses programas e acaba ocupando espaço na nossa máquina. Então vamos fazer uma revisão em todos esses programas e já fazer a exclusão desses arquivos. Pra fazer isso, você vem aqui no menu do Windows, na engrenagem, e já tem aqui a aplicativos. E aí é só você olhar nessa listagem de programas que tem no seu computador e fazer a desinstalação desses programas que você não está utilizando. Pra mostrar aqui rapidinho como funciona, eu vou mostrar aqui como se eu estivesse desinstalando o WhatsApp. É só selecionar ele, clicar aqui em desinstalar, confirmar, e pronto. Aí eu já economizei 160 megas. Você vai fazendo assim de programa em programa, e aí daqui a pouco você vai ver que o seu HD vai estar com bastante espaço livre. Agora o terceiro passo é um grande vilão que eu já vi muita gente cometer esse erro, que é deixar todos os arquivos lá na pasta de downloads. Parece um arquivo morto do computador. Sempre vai baixando e nunca vai deletando. Sempre permanece lá. Então faça uma revisão dos arquivos que estão lá na pasta de downloads. Limpe todos os arquivos que você não está utilizando. E depois da limpeza da pasta de downloads, esvazie a lixeira. E utilize uma ferramenta do próprio Windows, que é de limpeza de disco. É só você clicar ali embaixo na lupa e escrever limpeza de disco. Já aparece aqui. Aí você seleciona o HD da sua máquina, a memória do seu computador. Pode clicar aqui em limpeza de disco. Dependendo da quantidade de arquivos que você tem na sua máquina, esse procedimento pode até demorar. E o que ele está excluindo aqui? Alguns arquivos de atualizações, próprios arquivos do Windows, que a Microsoft instalou no seu computador, que já foram utilizados e ele só fica aqui ocupando espaço. Agora uma dica bônus nesse vídeo aqui. Vamos aqui em Ctrl Alt Del, Gerenciador de Tarefas. E aí tem o item Inicializar. Nessa parte aqui o computador está dizendo os programas que inicializam junto com o Windows. Toda vez que você liga o computador, esses programas já começam a rodar. E isso causa lentidão no seu computador conforme a quantidade de programas que estão sendo executados quando você liga o computador. Então revise esses programas. Para desabilitar essa função é só você selecionar o programa e clica aqui embaixo em Desabilitar. E pronto, está tudo feito. Eu não deixo nada iniciar junto com o Windows, porque assim a máquina inicia muito mais rápido. E eu começo a trabalhar mais rápido também na minha máquina. Viu como é fácil? Faça aí no seu computador e depois comenta aqui embaixo, porque eu vou estar interagindo com vocês aqui nos comentários. Porque como a gente sempre explica aqui na Mipop, com o computador mais eficiente, mais rápido, você entrega muito mais trabalho. Quando você entrega muito mais trabalho, você é mais reconhecido. E quando você é mais reconhecido, você ganha mais. E ainda economizou na manutenção aí do seu computador. E inclusive garantiu uma vida longa para o seu computador. Porque se você faz essa manutenção, ele vai durar muito mais. E você vai ficar com ele muito mais tempo aí na sua casa. Tem tudo aqui neste canal mais rico do Brasil. Obrigada. E aí, gostou dessas dicas? Já deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos. Compartilha inclusive com aquele seu amigo que vive reclamando que o computador está lento. Porque agora não tem mais desculpa, porque ele não vai gastar nem com a manutenção do computador. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Estou gravando eu aqui, sozinho, 7 horas da manhã. Para que esse vídeo saia com toda a força. Não é fácil não, não é fácil não. Então, vai pensando, quem mandou querer ser influencer?